Eu queria perguntar para o Fabinho quais eram as referências dele naquela época para a Sunset quem eram os caras que na época o Brasil não tinha domínio então você deveria se inspirar em atletas gringos quem eram os caras que te impressionavam em Sunset e hoje quem são os caras de hoje que te impressionam em Sunset de antemão assim logo o Thayu eu sempre estava junto eu lembro muito dele ele foi cad em uma bateria em Sunset em 89 eu fui 90 um Sunset grande eu já tinha 8 e 2 que era do Heitor Fernandes eu lembro o Thayu dando uma pilha pega um eu tinha pego duas mas não queria pegar mais onda ele disse volta lá disse não meu irmão já peguei tudo eu quero mais onda eu disse volta cabra eu acabei voltando por causa dele mesmo eu disse pô não posso fazer feio para o mestre aqui o cara está de de queda aqui para mim mas enfim o Thayu era um cara entre os brasileiros que me inspirava mas eu lembro muito do Valério Valério eu acho que eu surfei com ele em Sunset algumas vezes a lembrança que eu tenho muito do Valério era das fotos da revista e algumas imagens daquele evento que ele se deu bem em Raleivo em 85 em Raleivo acho que foi 85 foi? esse ano 85 o campeonato de Sunset era móvel o Bilabong aí ele passou pelo Proclass Trials se deu bem no Bilabong foi para o Aimea em Aimea ele vencia o Tony Muniz teve Parmeta ganhou a bateria dele em Aimea e acabou em nono no campeonato ele fez ficou muito bem em todos os campeonatos foi o melhor ano dele na Bahia eu acho que eu surfei umas duas vezes com o Valério em Sunset ainda mas a memória está bem longe mas deve ter sido aí também em 90 então eram esses caras e outros caras mais novos o Munga Berry eu lembro muito daquele evento que o Munga Berry venceu não, ficou em terceiro eu acho em 90 surfava muito também tinha uma galera muito boa eu gostava muito do Sunset gosto até hoje surfava muito e os caras de hoje diz cara de hoje quem você botaria no seu fantasy para o campeonato agora em Sunset cara um cara que eu vi quebrar muito ali em outras épocas assim o Billy Kemper né cara o 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 junto com o Cleber Pires, em alguma temporada os caras viviam em Sunset, botando pra baixo cara, via Maicon também botando pra baixo com as pranchas maiores Maicon Rossi, Peterson, claro né cara, sempre botando pra baixo não lembro qual foi a melhor colocação de Peterson ali em Sunset, mas ele era um dos caras que sempre botava pra baixo, cara Sunset, acho que o Bairro Mamia, né cara, que venceu tá surfando pra caralho também John John, né cara e tem o Wig também, tem uma linha muito bonita ali também, cara é difícil, cara bota um brasileiro aí na lista, bota um brasileiro pelo amor de Deus, cara não, não é questão de não botar pelo amor de Deus, porra o meu brasileiro é o Felipe Toledo, meu Felipe Toledo não tá, ferrou não é questão de não botar brasileiro não, cara tanto o Ítalo, quanto o Gabriel surfando muito, e Ado também surfam muito aquela onda os caras desde moleque surfam muito o Jessé que também tá tá na transmissão pô, sempre vi altas ondas a Lerro a lista é grande, cara mas assim, eu acho que eu acho que pra mim o grande favorito ali é o John John é o Barry Mamia eu acho, cara pra eles a Lerro a Lerro